Esses são dias de envias, pregando a palavra de Deus E esses são dias de Moisés, justiça reitando outra vez E esses são dias de hoje, o mundo que tem extravidão Mas nós somos os pregadores, anunciando a volta do Rei Ele vem, pregando como o sol, voando sobre as nuvens Acometo, eu posso ouvir o grande coral Dando uma canção, dizendo que já vem a salvação Esses são dias de Ezequiel, os nossos voltaram a viver E esses são dias de Davi, perdendo um tempo de louco E esses são dias da seiva, os campos já trafos nesse salão E nós somos trabalhadores, realizando a goleira final Ele vem, pregando como o sol, voando sobre as nuvens Acometo, eu posso ouvir o grande coral Cantando uma canção, dizendo que já vem a salvação Não há Deus como Jeová Não há Deus como Jeová Ele vem, pregando como o sol, voando sobre as nuvens Acometo, eu posso ouvir o grande coral Cantando uma canção, dizendo que já vem a salvação Não há Deus como Jeová Ele vem, pregando como o sol, voando sobre as nuvens Acometo, eu posso ouvir o grande coral Cantando uma canção, dizendo que já vem a salvação Grande coral, cantando uma canção, dizendo que já vem a salvação Dizendo que já vem a salvação Dizendo que já vem, pregando como o sol, voando sobre as nuvens